O que acontece no momento que eu consigo esses óvulos? Será que tenho óvulo maduro, óvulo imaturo? Então, estamos aqui, fizemos as duas semanas, folículo grande, conseguimos chegar, fazer a captação dos óvulos, então entramos com uma golinha no folículo, aspiramos esse líquido, e desse líquido saiu um óvulo. Esse óvulo pode ser um óvulo maduro ou um óvulo imaturo. Mas antes de que eu faça essa fertilização, ou seja, a injeção do espermatozoide, nós temos que saber isso. O que acontece no momento da fertilização? Nós estamos vendo aí um vídeo onde vemos o óvulo, a ICSI, que é a injeção do espermatozoide, e colocamos esse espermatozoide dentro do citoplasma, que é a parte externa, ou seja, temos o óvulo, temos o núcleo, e no meio temos uma substância que se chama citoplasma, aqui onde ficam esses espermatozoides? É aí onde a metade da informação genética vai se combinar com a outra, com a metade que tem o óvulo com a metade do espermatozoide. Mas, doutor, e como que isso acontece? Será que todos os óvulos são maduros ou imaturos? Aqui vemos um óvulo maduro, nós vamos ver que ele tem uma pequena bolinha que está para fora, que se chama corpúsculo polar. E por que temos esse óvulo maduro de um óvulo imaturo? O óvulo imaturo é um que tem uma informação ainda duplicada, e que ele tem que descartar a metade dessa informação, e quando ele descarta a metade dessa informação, é quando a gente consegue saber que é um óvulo que está preparado para receber o quê? A metade da informação que está vindo pelo espermatozoide. Então, o que diferencia um óvulo maduro de um óvulo imaturo? Aqueles que você chegou, fez a captação de 10 folículos, e desses 10 folículos, você conseguiu talvez 8 óvulos, e desses 8 óvulos, 6 eram maduros. O que significa que os outros eram imaturos? Que ele não conseguiu ainda tirar, fazer a extrusão, colocar para fora aquela metade de cromossomos que precisam eliminar, para quê? Para receber a outra metade dos cromossomos que vêm com o espermatozoide. Temos uma imagem de um óvulo fertilizado. O que aconteceu aqui? Se formaram dois corpúsculos polares. Os corpúsculos polares são duas pequenas membranas que se formam ao redor da informação, ou seja, da informação dos cromossomos do espermatozoide e dos cromossomos do óvulo. Eles fazem aí uma pequena capinha, e essa capinha, essa membrana depois, porque toda essa informação que estava compactada, ela tem que se descompactar, e quando se descompacta, é onde ela depois consegue se fusionar e combinar a informação do óvulo com a informação do espermatozoide. Doutor, então, óvulo fertilizado, quer dizer, aquele que a gente colocou espermatozoide nele, fez a ICSI, ou fez a ICSI e injetou espermatozoide. Vamos voltar aqui para que vocês vejam novamente essa ICSI, que é a Injeção Intracitoplasmática do espermatozoide, e quando esse óvulo recebe a informação, é quando a gente considera ele como um óvulo fertilizado. Então, doutor, quando eu recebo aquele relatório e diz óvulo fertilizado ou não fertilizado, não quer dizer que a gente tentou, todos fizemos a injeção, só que são alguns os que vão receber de maneira correta essa informação. a informação.